Amigos e amigas, hora do almoço, hoje quinta-feira, 10 de novembro de 2022, vamos almoçar? Você no Facebook, portão, barra Paulo Maciel, da Rádio, canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel. Olha, tem milho, milho, amarelo, rins bovina. Hum... É o prato principal. Hoje tem também genipapo, ó. Quem já comeu genipapo aí? Olha o genipapo. Eu lembro quando era criança, em Vila Velha, morei em Vila Velha. Lá eles faziam o tal de genipapina. Era um suco, né? Hum... Um quanto. Genipapo. Ah... É um fruto assim, meio murcho, né? Hum... Tá madurinha. Tá na época da fruta. Hum... 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 Tem queijo mussarela também. Hum... cafezinho também que eu ganhei ali do salão do Vidal. Hum... 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 Tá bom. Tá meio dura que eu deixei na geladeira. Hum... 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 Shalom, a paz e Cristo pra todos vocês. Bom almoço. Olha, um almoço simples. Baratinho. Uma manga. Você encontra em qualquer quintal. Ou na praça, só o poente. A cerola também tem na Avenida Beira Rio. Maracujá. Esse rim bovino custa 4 reais o quilo. Ou menos até, na loja do Frisa. E o alimento saboroso. E o cafezinho ganhei. Shalom, Adonai. A paz de Deus para todos. Olha a rua Jaldade Rachid. Travessa Jaldade Rachid. Precisa de um asfalto grosso. Declive e aclive. Escorregadio demais. Calçado com paralelo aqui. Escorrega muito. Mesmo quando um carro não consegue subir. Volta aqui. Bate na calçada. Prefeitura. Vamos fazer um asfalto grosso aqui na Travessa Jaldade Rachid. Que liga o centro ao bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos trabalhar, gente. O que é isso? Ninguém vê isso. Shalom, Adonai. A paz de Deus para você do Facebook.com. Barra Paulo Maciel da Rádio Canal. No Youtube. Paulo Roberto Maciel. Instagram. Paulo Roberto Maciel 6. Barra. Tempo nublado em Colatina. Ventando. A temperatura. Quente. Tchau. Tchau. Tchau.